Acerce já! Andressa e deus moral.com Cabaré do forró! Bora dançar, mulherada! Entre cêsseis, seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sai de me esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sai de me esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amor André Cedes O Moral de Ibi Coara Acesse já André Cedes Moral Ponto com E essa pra quem tá apaixonado Cabaré do forró Há quanto tempo Espero você Você demora Você demora Por onde andou Fico aqui nesse frio triste Imaginando a minha solidão As treinas do céu se juntam E eu aqui sem direção Sigo seus passos Caminhando a me procurar Por onde andou Não consigo disfarçar Calvamente a sorrir Alegrou meu coração Alegrou meu coração Agora somos pelo outro E não tem explicação Demorou mas você veio Pra viver esta paixão Segurando nos meus braços E alegrando a emoção Não vou deixar você fugir 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 André Cedes Moral de Ibi Coara Sigo seus passos Caminhando a me procurar Por onde andou Por onde andou Não consigo disfarçar Novamente a sorrir Novamente a sorrir Novamente a sorrir Alegrou meu coração Agora somos pelo outro Agora somos pelo outro Cabaré muito Cabaré do Forró Cabaré do Forró Música Mais uma música do Cabaré do Forró Bora mulherada, pega fogo o cabaré Bora pro meu caminhão, hoje é farra e ostentação Chegou vaquejada, é dia de disputa Pego meu cavalo, alazão, bote, fivela, chapéu pra lana Sou vaqueira, ostentação, sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro, sempre Fui um bom peão, preparo meu cavalo pra entrar na pista E na primeira paixa derrubou no chão E a mulherada grita, eita vaqueiro bom Hoje é farra no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cavalinho no meu caminhão Pega fogo mulherada, os costrala no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cabaré e muita ostentação Pega fogo mulherada, do vaqueiro ostentação Hoje é farra, ostentação no meu caminhão Pega fogo mulherada, só ostentação Cabaré do forró Chegou vaquejada, é dia de disputa Pego meu cavalo, alazão, bote, fivela, chapéu pra lana Sou vaqueiro ostentação, sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro, sempre fui um bom peão Preparo meu cavalo pra entrar na pista E na primeira paixa derrubou no chão E a mulherada grita, eita vaqueiro bom Hoje é farra no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cavalinho no meu caminhão Pega fogo mulherada, dois tem cabaré e muita ostentação Pega fogo mulherada, dos tem cavalinho no meu caminhão Pega fogo mulherada, sou vaqueiro ostentação Pega fogo, mulherada, o escote estrala no meu caminhão Pega fogo, mulherada, eu vaqueiro ostentação Mais uma música aí, do Cabaré do Forró Essa é sucesso, hein? Pega fogo, mulherada, eu voltei um paredão Pega fogo, mulherada, eu voltei um paredão Chegou o fim de semana, com o pedição só Chegou o fim de semana, com o pedição só Pega fogo, ligo pras minas e vamo curtir Pega fogo, ligo pras minas e vamo curtir Hoje vamo duxar Dredão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Dredão, Black, Leivo e muito Xandó Hoje o piso vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Balança, balança, balança novinha Vai descendo até o chão Balança, balança, balança novinha Vai mexendo esse popozão Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Agora eu quero convidar Meu parceiro Piseira Do banho de gato Chega mais meu parceiro Deixa comigo Cabaré do Forró Banho de gato e Cabaré do Forró Tudo junto e me chorar Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Obrei uma dó de ganho e dei uma rebaixada E montei um paredão Chegou o fim de semana, competição de som Olha, chegou o fim de semana, competição de som E logo ligo pras minas e vamos curtir E aí Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Vem dar um black label e muito jandô E hoje o bicho vai pegar Vem dar um black label e muito jandô Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha E vem curtir meu paredão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, 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 balança novinha Vai Cabaré do Forró, vai, vai! Balança, balança, balança novinha E vai mexendo seu popozão Balança, balança, balança novinha E vai descendo até o chão Olha, balança, balança, balança novinha Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Valeu cabaré do forró Um abraço da banda Banho de Gato Obrigado pelo convite Valeu Miseira Tamo junto misturado meu parceiro Pega fogo cabaré Acesse já André Cedeus Moral.com E essa música aí é a música do Peru Tá estourada no Brasil Pega fogo cabaré O meu peru quando vê uma perereca É perereca, é perereca O meu peru quando vê uma perereca O meu peru é safadinho O meu peru é safadinho Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma peru O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu peru fica louco pra dar uma escapadinha O meu peru faz glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu- André Cedês, o moral de Ibi Coara Quando vê uma perereca, a perereca, a perereca O meu piro é safadinho, o meu piro é danadinho O meu piro é safadinho, o meu piro é safadão Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha Perereca pula na água e sai toda molhadinha O meu piro fica louco pra dar uma escapadinha O meu piro faz glugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglugluglug Andressidez Acesse já AndressidezMoral.com E essa música aqui É do meu parceiro Skylob do forró Tá estourada no Brasil Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu baral Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha... A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Colo, colo, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo, colo André C. Dias, o moral de Ibi Coara A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que vizinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara Uh, a perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul A perereca da vizinha foi embora pro sul Andressidez, o moral dos paridões Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema que seu marido está procurando de enosfragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Andressidez, o moral de Ibi Coara Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você O problema é que seu marido está procurando de enosfragar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse quando faço contigo quando faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor Vamos embora amor Deixe-se cara por favor 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 Andressidez, o moral dos paridões Acesse já AndressidezMoral.com Esse é pra machucar os corações apaixonados Pega fundo do cabaré Você chegou na minha vida De macio sem saber se estava afim Usou e abusou da minha inocência Doeu demais, mas foi tão bom pra mim E descobri que eu te amo E novamente vou sonhar Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa Andressidez Moral de Ibi Coara Arrebenta coração apaixonado Você chegou na minha vida Você chegou na minha vida De macio sem saber se estava afim Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Sonhei com você no meu quarto Sonhei com você nos meus braços Princesa Andressidez 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 Pega fogo, caralho Sonhei com você no meu quarto 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 De tanto homem por aí, dando bobeira Eu não sou benção de entrar nesse buraco Um outro dia veio um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pronto, mas Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado pro seu amor Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado pro seu amor Tem tanto homem por aí, tanto bobeira Eu não sou pensa de entrar nesse buraco Um outro dia vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro macho Tô, 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 grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Acesse já! André Cedeus Moral.com Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Aonde chega todo mundo gosta A parada é corta, não tem um barraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisas que outros não fazem Aonde chega todo mundo já conhece O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem é bom Uai, eu sou esse trem é bom demais Uai, uai, eu sou esse trem é bom Uai, uai, eu sou esse trem é bom demais André Cedeus O Moral de Ibi Coara Em São Paulo Eu sou esse trem é bom Uai, eu sou esse trem é bom demais Uai, eu sou esse trem é bom Uai, eu sou esse trem bom demais Eu sou mineiro, sou caboclo forte Tenho muita sorte em tudo que eu faço Ando e chego, todo mundo gosta Parada corta, não tem um paraço Eu não sou rico e não sou bonito Mas eu faço coisa que outros não fazem Ando e chego, tudo já conhece O meu jeito simples de falar Uai, uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom demais Uai, eu sou esse trem bom Uai, eu sou esse trem bom demais 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 Uai, 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 eu sou esse trem bom demais Ela é gostosa Seu corpinho me atrai Não mexe, mexe a galera pede mais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, 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 ui Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Essa mina tem um jeitinho de ser Chegar no baile faz a gente enlouquecer Ela é gostosa e não desce pra danar Seu gigante todo mundo vai gostar Ela é gostosa, seu corpinho me atrai Eu mexo, mexo e a galera pede mais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, ui, é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais André Cedes, o moral de Ibi Coara Acesse já André Cedes, o moral ponto com Pega fogo, camaré Vamos dançar, mulherada E aceba, mulherada, para saldo, meu Vai, mulherada Ela tá do jeito A menina gosta, cabelo cacheado Pense no umbigo Anda de carrão, bebo whisky Red Bull Ela tá do jeito A menina gosta, cabelo cacheado Pense no umbigo Anda de carrão, bebo whisky Red Bull Toca meu swing Que ela balaça a bumbu Balaça a bumbu Balaça a bumbu Toca meu swing Que ela balaça a bumbu André Cedes, o moral de Ibi Coara André Cedes, o moral de Ibi Coara Toca meu swing Que ela balaça a bumbu Ela tá do jeito A menina gosta, cabelo cacheado Pense no umbigo Anda de carrão, bebo whisky Red Bull Toca meu swing Que ela balaça a bumbu Balaça a bumbu Balaça a bumbu André Cedes, o moral dos paridões Acesse já André Cedes, o moral ponto com Alô, meu vaqueirão Cabaré do forró que chegou ali, viu Mega fogo, cabaré Dá pra ver de longe Que tem vaquezada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De bote chapéu Tem loura tem morena Nos olhos cor de mel Quando tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado E a mulherada grita Da arquibancada Bebendo whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derruba o colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derruba o colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Dá pra ver de longe Que tem vaquejada Da poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De bote chapéu Tem loura tem morena Nos olhos cor de mel Quando tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo O cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derruba o colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derruba o colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derruba o colchão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Já derrubo o coruchão, assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista com seu cabala-nazão Quando chego na paixa, derrubo o coruchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão André C. Deus, o moral de licuáras Alô, vaqueiro, sonrando a ponte e toda a região Pega fogo, cabaré E essa música aqui, tá estourada na Bahia Pega fogo, cabaré Todo mineiro gosta de cumequeto Ouvindo o cabaré tocar Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de cumequeto Vendo o cabaré tocar Esse swing é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei, vai, sou Quero provar desse queijinho Uma gatinha que estava me olhando me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia, troquei meu CD no Acarajé A banheira escutou Eu largou do meu pé Oh, me leva que eu vou Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva que eu vou André Cedês, o moral de Ibi Coara Todo mineiro gosta de comer quieto Roubendo cabal é toca Esse sininho é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Todo mineiro gosta de comer quieto Roubendo cabal é toca Esse sininho é gostoso e faz sucesso O Brasil inteiro pede pra cantar Chegando em São Paulo As gatinhas encantaram comigo Eu falei o mais, ô Quero provar desse beijinho Uma gatinha que estava me olhando Me levou à loucura Esse seu gingado é uma gostosura Chegando na Bahia Troquei meu CD no Acarajé A Bahia não escutou Não largou do meu pé Oh, 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 oh Me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, oh, oh Me leva que eu vou Me leva que eu vou Oh, 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 me leva que eu vou, me leva, me leva, me leva que eu vou Cabaré do forró, falando de amor Deus, estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você, que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você, que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver, te ver partir Eu estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Vivo nos cantos jogado, feito cachorro sem lugar algum Vivo sofrendo por ela que foi embora, nem pensou em mim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim A solidão me machuca, me deixa doente, me faz tão ruim Cadê você, que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Cadê você, que não liga pra nossa paixão? Saiu de mim e me deixou na mão, só o tempo vai apagar Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver partir Te bumbum, acelera o meu coração, quando te ver, te ver partir Acesse já! Esquecer as lembranças que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, sem palavras estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades Que um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir, pode ir André Cedês, o moral de Ibi Coara Esquecer as lembranças que o tempo não deu cicatriz Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, embalados estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças por brejó Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou sentir saudades E um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir Eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir, eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir, eu desapeguei, eu mandei você Te dei carona até rodoviar e vi você partir Pode ir, pode ir André Cidens, o moral dos paridões Acesse já! André Cidens, o moral dos paridões Acesse já! André Cidens, o moral dos paridões Pega fundo cabaré e pau no gato É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor André Cidens, o moral de Ibi Coara É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falso, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata a minha sede de fazer amor André Cidês André Cidês Acesse já André Cidês Mural.com Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balipan com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balipan com as amigas Olha o que ela faz O balipan com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu rumo no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela espanca sua bunda no chão Quando ela joga seu rumo no chão Quando ela bate seu rumo no chão Chão, chão, chão Bora balançar Camarado porró A pegada é diferente André Cedes O moral de Ibi Coara Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balipan com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz O balipan com as amigas Olha o que ela faz O balipan com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate sua bunda no chão Quando ela bate seu rumo no chão Quando ela joga seu rumo no chão Quando ela arrasta seu rumo no chão Quando ela bate seu rumo no chão Chão, chão, chão Pega fogo, cabaré! André Cidês O Moral dos Paridões